Música Vem, vem melhor, vem melhor, vem Música Ô garoto, vem cá, vem cá, veja bem Hoje, grande semifinal Como é que está a expectativa desse grande jogo? 2x0 o Nápoles Valeu, garoto Valeu, garoto E aí, moleque, arriscaria um placar? 2x0 É Nápoles O Danúbio 2x0 Vai comer o veneno dele Valeu, garoto Você arrisca um placar aí, garoto? 2x0 Olha o pessoal chegando do Nápoles A torcida chegando aqui no Estádio Nacional Aí, garoto, veja bem Como é que está a expectativa desse jogo? Arrisca um placar? 2x0 Bota 0 Bota 0 o Nápoles 2x0 A Vaz é nossa Reportagem de Nilson Gonçalves Copa Kaiser 2013 Olha aí o garotinho aqui Mais uma vez comparecendo aqui na arena Veja bem, o último jogo que você faltou Hoje você veio para prestigiar a semifinal? Vim Qual o seu nome? Derek Você arrisca um placar? Arrisca 2x0 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 Alô, garoto, boa sorte A Vaz é nossa Reportagem de Nilson Gonçalves Copa Kaiser 2013 Pessoa do Nápoles Entrando em campo No aquecimento Para o grande confronto Entre Nápoles E sem valor Copa Kaiser 2013 Vamos falar? Eu ainda estou à volta Ele veio do mesmo jeito Por que do mesmo jeito? Ele jogou lá no A torcida do Nápoles Entrando em campo Estamos aqui com o coordenador da Copa Kaiser Veja bem, chegando na semifinal Como é que você analisa o trabalho feito até agora? É um trabalho espetacular como sempre Trabalho de disciplina O trabalho que a gente vem doutrinando Essas equipes já ao longo dos anos E todos eles respeitam Um trabalho sensacional Mais uma Copa Kaiser perfeita Estamos chegando agora na semifinal Semana que vem a final Com certeza vai ser Dois belíssimos jogos Veja bem A Kaiser Ela dá um exemplo De disciplina e organização Esse mesmo exemplo Deveria ser feito Através do futebol profissional E não é feito Você saberia Explicar o porquê? Olha A gente não tem muito O que explicar O que a gente segue aqui É o nosso É o nosso regulamento O nosso regulamento É um regulamento muito forte Onde as punições são feitas mesmo Tá? A gente no Médio De ser um time grande Ou um time pequeno A punição serve Tanto pra um Quanto pra outro Acho que o nosso regulamento Que é forte Que diferencia das outras coisas Ok, Garoto Boa sorte Obrigado Copa Kaiser 2013 Reportagem de Nilson Gonçalves A base é nossa E aí, Garoto Mais uma semifinal Onde só a vitória interessa agora? É, a gente tá trabalhando A semana inteira Em busca do objetivo Que é ir pra final hoje Se Deus quiser Vai dar tudo certo Ok, Garoto Boa sorte Obrigado A base é nossa Reportagem de Nilson Gonçalves Copa Kaiser 2013 E aí, Garotão Como é que tá a expectativa Em torno desse jogo? Onde só a vitória interessa? Vitória e também jogar Pra não tomar o gol, né? Direito em vantagem É o que os pênaltis Vamos pro que não tomar o gol E quem tá fazendo ele Ok, Garoto Boa sorte A base é nossa Reportagem de Nilson Gonçalves Copa Kaiser 2013 Copa Kaiser 2013 Então fui um pagodinho Pra te encontrar E aí? Peguei meu cavaquinho Fiz um samba bonitinho Pra te ver sambar Vem, vem Quando a gente ama A gente fica meio bobo É normal, eu sei Mas esse é meu momento Forçar o meu talento Pra me declarar Tudo pra te impressionar Se liga que o pretinho Quer te conquistar Se eu te der carinho Você vai gostar Dá tempo pra imaginar Onde vai parar Tudo pra te impressionar Eu canto olhos nos olhos Você vai pirar Jantar a luz de velas Pra comemorar Estoura uma champanhe Se você copar Já comprei até buquê de flores E uma roupa não dá pra te ver Rosas lindas de todas as cores Especialmente dedicadas a você